Fala galera, vídeo de hoje, review do pneu. Tô com um pneu aqui da Bontrager, é o Bontrager R1 700x25 Hard Case Light. Vê se dá pra ver aí. É um pneu bem básico, eu usei ele durante um bom tempo e vou passar pra vocês as minhas impressões de uso desse modelo. A Bontrager R1 700x25 Hard Case Light A Bontrager R1 700x25 Hard Case Light A Bontrager R1 700x25 Hard Case Light Bom, primeira informação importante. Esse é um modelo que a gente chama de arame, porque ele não é dobrável. Existem alguns pneus que são com uma estrutura de Kevlar e aí você dobra ele. Esse aqui você não consegue dobrar, tá vendo? Porque ele tem literalmente uma estrutura de arame aqui por dentro da borda. De toda a volta dele por dentro, um arame em cada lado, cada desse aqui, em cada lado. E aí ele encaixa no aro, no aro da roda. Existem uns que são dobráveis. Os pneus dobráveis, normalmente eles têm características de serem mais leves e apresentarem, em alguns casos, melhor rodagem. Enfim, esse aqui é um pneu simples, que acompanha algumas bicicletas novas, no zero quilômetro, quando são vendidas. A Bontrager é uma marca da Trek, então algumas Trek vêm com esse tipo de, com esse modelo aqui de pneu. Eu ganhei esse par aqui e eu troquei, tirei o par anterior que eu estava usando e coloquei um par desse aqui. Só que eu não estou mais com a bicicleta, eu troquei de speed. Para quem já acompanha o canal, deve ter visto que eu troquei de speed. E aí o que eu fiz? Como esse aqui já está usadinho, vê se dá para ver aí que ele já está meio quadrado aqui. O que eu fiz? Eu coloquei um outro pneu que eu tinha melhor no lugar desse aqui, que estava na traseira. Então eu botei um pneu melhor, em melhor estado de conservação do que esse aqui, quando eu vendi a bicicleta. Então a minha bicicleta foi com um Bontrager e um Vitória, ambos usados, mas o Vitória já estava melhor que esse aqui. Inclusive, eu acho que eu já fiz no canal aqui, review do Vitória. Esse pneu está bem castigado. Aconteceu de raspar muito aqui na borda. Eu tive um raio quebrado. E aí o pneu, deixa eu ver se dá para ver, botar ele pertinho. Raspou muito na borda. Eu estava sem a chave de aro. E aí ele deu uma raspada forte. Raspou até aqui o escrito. Então, da marca, agora só tem desse lado. E ele é um pneu muito simples. Não gostei dele, para andar na rua. De cara, ele já soltava esses fiozinhos aqui. Não sei se dá para ver. Já soltava uns fiozinhos da borda. Olha aqui como é que ficou a borda depois que os fios vão soltando. Ele vai ficando com essas camadas aqui, a amostra. Quando ele estava novo, eu mostrei isso em um vídeo. A parte de rodagem dele aqui no chão, de contato com o chão, ela apresentava às vezes um lado maior, um lado mais baixo, um lado mais alto. Parecendo que o pneu foi colado. Parecendo que a construção do pneu, parece que as laterais são feitas e o pneu é emendado bem aqui no meio. E aí dava um desencontro de altura quando o pneu estava novo. Isso eu não vou conseguir mostrar aqui nesse vídeo para vocês, mas eu mostrei isso quando eu instalei e fiz o vídeo de instalação do pneu. O que aconteceu foi o seguinte. Eu caí, quebrei o fêmur, fiquei parado um tempão e aí voltei a pedalar no rolo. Fiquei autorizado a pedalar no rolo. Justamente no período que eu já podia pedalar, mas não podia correr o risco de cair. Porque imagina, cair em cima da fratura, dos parafusos. Então seria um problema sério. Então a médica falou, pedala no rolo, mas não pedala na rua. E aí com isso eu pedalei um bocado na rua com esse pneu. Desculpa, pedalei um bocado no rolo com esse pneu, um rolo fixo. E ele durou bastante no rolo. Isso na verdade só corrobora com o que eu falei para vocês. Eu não gostei dele na rua, mas gostei dele no rolo. Porque ele tem uma borracha dura. Então não é um pneu que tem uma aderência muito interessante. Existe um modelo de pneu específico que algumas marcas fabricam para você pedalar no rolo. E ele é azul, ele tem uma cor diferente. Tem azuis que tem rosas também. E é uma borracha extremamente dura. Para pedalar no rolo durar bastante. E não é indicado pedalar na rua porque é uma borracha muito dura. Ela não tem boa aderência enquanto você vai precisar ter aderência na rua. Então esse é um pneu, na minha opinião, de baixa aderência para a rua, por conta da borracha que é dura, mas boa para o rolo. Beleza? Esse pneu é um pneu conhecido da galera que tem, que compra track, alguns modelos de track, por ser um pneu que fura fácil. Então às vezes as pessoas compram uma bicicleta zero e já trocam o pneu. Foi o meu caso, eu recebi esse par de pneu de um amigo que tirou esse par de pneu, botou um outro par de pneu melhor na bicicleta e falou, quer usar? Eu quero. O pneu estava bem gasto na minha baixa antiga, estava na hora de trocar mesmo. Eu peguei e troquei. Então pedalei um bom tempo com ele. Não sei dizer para vocês a quilometragem de uso, infelizmente não. Porque eu pedalei muito no rolo e aí no rolo, enfim, eu não me preocupo muito com quilometragem quando eu pedalo no rolo. A distância, essas coisas. O que eu me preocupo mais é com o tempo de pedal. Então não vou saber precisar a quilometragem que eu fiz para chegar até esse desgaste aqui. Espero que vocês consigam ver aqui que o pneu já está bem quadradinho aqui. Rodaria mais, mas como eu falei para vocês, eu troquei de bicicleta. Ele também apresentou algumas aberturas aqui na borracha. Olha, vê se dá para ver aqui. Aqui tem uma, aqui tem outra. Que não chega a ser um problema. Mas dependendo dessas aberturinhas, se elas forem aumentando, o pneu pode rasgar. Principalmente se você usar uma pressão muito alta no pneu. Uma pressão de câmera muito alta pode forçar mais esse tipo de construção do pneu. Por dentro, ele tem essa aparência. Bem normal, tranquila, como qualquer outro pneu. Mas a minha experiência diz isso. Bom para rolo e ruim para rua. Beleza? Então está aqui um vídeo rápido. Um papo. Bati na luminária. Do Bontrager R1 700x25 Hard Case Light. Então está aí. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você conhece esse pneu, já usou o pneu, deixe um comentário. Se você ficou surpreso com esse pneu quando comprou uma bicicleta e trocou logo. Ou usou. Vamos trocar uma ideia sobre esse pneu. Beleza? Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Um abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri